Olá rapaziada, estou mostrando aqui o item comprado pelo Bernardo da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele fez a compra de uma bateria pelo site www.pedixcomercial.com.br pagando pelo Mercado Pago, pedido número 1947. E eu quero mostrar detalhes da peça, aqui você vê o terminal, chicote, conector. Eu tirei ela da embalagem, que é esse plástico de proteção, para poder melhor visualizar no vídeo. Então aqui está a etiqueta 630013, é o número da peça. Então note detalhes aqui da parte lacrada da bateria. Vamos virar a peça, para mostrar o outro lado aqui. Melhor visualizar contra a luz, né? É uma peça nova, completa, original, montada, lacrada, verificada, pronta para uso. Exatamente conforme anunciado no Mercado Livre. Aqui você vê detalhes. Bateria NIMH, SC, 4500 mAh e 6V. Ok? Essa aí está indo lá para o Bernardo de Porto Alegre. Valeu Bernardo, um grande abraço, Pedix Comercial, até a próxima. Tchau, tchau.